Caminhar todos os dias emagrece? Fala galera, chegando com mais um conteúdo aqui no canal Corrida Inteligente Usar E hoje o recado é pra você que deseja ser um corredor ou uma corredora Só que hoje você não consegue manter a corrida por 10, 15 minutos Você não consegue, por exemplo, correr 5km Você tá num estágio de caminhar E além de estar nesse estágio, você também tem o desejo de emagrecer Porque você sabe que isso pode ser benéfico até mesmo pro seu futuro lá na corrida Então eu quero responder algumas dúvidas, tá bom? Trazer aqui um conteúdo bem bacana sobre esse tema Caminhada e emagrecimento Será que é possível você caminhando todo dia? Será que é possível você emagrecer? Então se você gostou desse tema, gostou aí do que eu vou te mostrar Fica comigo até o final Porque o conteúdo tá muito top e com toda certeza pode muito te ajudar Beleza? Primeiro ponto que eu tenho que trazer aqui pra você A base do emagrecimento E aqui eu já quero abrir um parêntese muito, muito importante O que eu trouxe aqui é de forma bem simples O emagrecimento Só pra você entender a ideia geral É claro que quando a gente vai falar de emagrecimento Eu tenho que entender o seu nível atual de treino O seu objetivo Quantos dias na semana você pode treinar A sua rotina alimentar Isso daí já é um nutricionista Uma pessoa da área de nutrição Que pode te dar um feedback melhor, tá bom? Só que eu quero que você entenda aqui de forma bem simples O que é o emagrecimento Pra que a gente possa dar continuidade no conteúdo Então preste atenção Imagina que por dia você ingere uma quantidade 3 de alimento Vamos colocar assim um número bem simples, tá bom? E você gasta, certo? Você queima durante o dia Por meio das atividades que você faz No seu trabalho Os seus treinos A sua caminhada também Você gasta um nível 5 Então percebe o seguinte Você sempre tá gastando, tá? Mais do que você ingere No outro quadro aqui eu botei Você ingere 2 e gasta 5 Esse processo de você ingerir menos do que você gasta Ou você gastar mais do que você ingere A médio e longo prazo Se você repete isso de forma consistente Isso daí vai promover o seu emagrecimento Basicamente é isso que você tem que entender Sobre a base do emagrecimento Beleza? Agora eu vou colocar mais um componente Dentro desse processo de emagrecimento Que é o fator da adaptação Rafael, o que é isso? Eu vou te falar o seguinte Se todo dia você acordar Colocar seu tênis Pegar sua garrafinha de água E sair pra caminhar Por 30 minutos, por exemplo Uma caminhada ali de forma leve E você repetir isso por um mês Dois, três meses Com toda certeza Eu posso afirmar isso Vai chegar um momento ali Que seu corpo vai se adaptar Aquele estímulo que você tá gerando nele Que você tá jogando nele Ou seja Vai chegar um momento Que seu corpo vai gastar menos energia Pra finalizar aquela atividade Pra concluir aquela atividade Então assim Você tem que entender Esse fator da adaptação E eu trouxe um gráfico aqui Que vai ficar mais claro pra você Presta atenção nisso Esse gráfico Essa barra aqui Ela representa a sua evolução Dentro da atividade Tá bom? E vamos colocar aqui Pegar o mesmo exemplo Da caminhada de 30 minutos Essa segunda barra aqui Que forma o completo gráfico Na verdade São os dias Tá? Então imagina assim Você começou a executar A caminhada de 30 minutos Por uma semana Você vai ter uma evolução Muito absurda Tá bom? Muito boa Que é demonstrada aqui Por essa linha Só que aí Você vai atingir um pico Esse pico aqui É pra você entrar no período de adaptação Ou seja Você não tá fazendo nenhuma atividade Você resolveu caminhar Pra emagrecer Nas duas primeiras semanas No primeiro mês Isso depende muito do seu nível atual Certinho? Você vai ter uma evolução muito boa E aí Quando ele atinge esse pico de evolução Certo? É aqui que entra o estágio da adaptação Seu corpo basicamente aqui Ele começa a pensar A raciocinar dessa forma Galera Ela calçou o tênis Bebeu ali Pegou a água Beber um pouco de água Vamos começar a trabalhar um pouco mais Ativar todos os sistemas Porque ela vai fazer aquela caminhada De 30 minutos Então pra gente não gastar muita energia Já vamos ativar tudo Deixar tudo meio que preparado Pra não gastar tanta energia E é esse período de adaptação aqui Que acontece Esse pensamento Que eu tô trazendo aqui De forma Ilustrativa Do seu corpo E aí Se você permanece Jogando o mesmo estímulo Por vários dias Você começa a ter uma queda aqui Tá bom? Não que seu corpo Não vá gastar energia Não que seu corpo Não vá ter uma queima Calórica ali Pra executar aquela atividade A caminhada de 30 minutos Mas você já começa A executar aquela atividade Gastando menos energia Ou seja O seu processo de emagrecimento Ele vai ficar mais lento Mais demorado Se você não mudar A atividade Beleza? E aqui eu trouxe um resumão Só pra gente conciliar Esses dois tópicos Que eu trouxe E pra você entender Caminhar todos os dias Emagrece? Sim No curto prazo Mas a longo prazo E pra você otimizar Se você tem pressa Se você tem uma meta De dois, três meses Pra perder cinco, dez quilos Você precisa estar gerando Novos estímulos no seu corpo Você precisa estar jogando Novas atividades Dentro do seu corpo De forma básica Incrementando essa sua caminhada Então vamos lá Vamos pro resumão De forma final Se você caminhar todos os dias Por três meses Caminhar por trinta minutos Você não vai ter um ganho De emagrecimento muito bacana Você vai ter um pico Ali de evolução Uma, duas semanas Ou no primeiro mês E depois seu corpo Vai se adaptar àquilo E ele vai gastar menos Energia Pra executar a tarefa Se você quer manter Esse gráfico aqui Sempre com picos Você precisa dar Uma incrementada Nessa A sua atividade Seja caminhada Ou seja A corrida Ou o treino Que você faz Beleza? Ficou claro pra você? E aí Pra finalizar o vídeo Se ficou alguma dúvida Se você tem algum ainda Algum ponto Que você deseja esclarecimento No primeiro link Aqui da descrição Tem meu whatsapp Tá bom? Então você pode olhar Aqui na descrição O meu whatsapp Me adiciona lá Entre em contato comigo Fala que você veio Por meio desse vídeo aqui Caminhada e emagrecimento Que eu vou responder Todas as suas dúvidas Beleza? Tchau Tchau